Música E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Coiro Estamos aqui para mais um vídeo no meu canal galera E dessa vez estamos aqui com mais um vídeo de Pokémon Let's Go Pikachu E galera, neste início do vídeo eu só quero dar um pequeno aviso para vocês Que o YouTube não notificou um vídeo meu de tutorial que eu fiz ensinando como tirar os botões do joguinho aqui do emulador MyBoy Então muitas pessoas não viram, então caso você seja alguma delas, passa no meu canal e vê o tutorial para dar uma força lá, por favor E eu queria dizer que a partir de hoje a qualidade dos vídeos irão melhorar Eu irei exportar os vídeos em HD, né, porque não tava exportando, porque antes meu celular não tava tão bem Mas agora tá melhor, então a qualidade dos vídeos irão melhorar aqui no canal Então vamos começar de onde paramos né galera? Em busca a liga Isso mesmo galera Eu não disse não? Em busca a liga galera Vamos zerar esse jogo Olha os Pokémon, se liga no level deles É, Greninja tem que evoluir mais, né galera Enfim Opa, esse aqui prendeu o surf, voê-lo é com este cara Isso mesmo Irã, iremos Peraí, só tem a liga agora né Eu acho que só galera, já vencemos todos, já acabamos com tudo É a vida Opa, não conseguimos Ah tá, não curei, beleza É isso galera, mas eu vou ter que dar uma paradinha aqui só pra curar o Greninja e já volto Curar não, só pra evoluir meu Greninja e já volto Bom galera, pra vocês foi rápido, mas depois de muito tempo evoluindo os meus Pokémon aqui Ai, chego, tô cansado Galera, olha que horas são São 11, 11 e 40 Eu vou ter que estar postando esse vídeo de tarde, mil desculpas, mas tá ficando muito pesado pra mim E eu talvez fique sem postar alguns vídeos de alguns dias porque eu vou ter que estudar agora que eu tô tendo aula online E é só avisando isso mesmo Mas não vai faltar vídeo no dia aqui e é isso galera Agora eu vou mostrar o level dos meus Pokémon pra vocês, se liga Ah, eu tô aqui já são 11 e 40 Eu comecei a evoluir meus Pokémon, se não me engano, eram 10 horas galera Isso mesmo, já tô aqui há muito tempo Cadê? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tipo, eu dei umas paradinhas pra fazer um negócio aqui, mas eu já tô aqui há muito tempo Mas olha aqui, deixa eu mostrar o level dos meus Pokémon pra vocês galera Ai meu Deus, socorro Tô clicando no lugar errado Aqui ó, só o Pokémon level alto, é sério Zerar um Pokémon assim nunca mais galera, nunca mais Então vamos lá que a gente ainda tem que passar por uma mini caverninha né Se não me engano a gente vem a caminho da liga né Porque a gente ainda não vai pra liga Ah, a gente ainda não lotou com ele galera A gente passou por ele, meu Deus, o cara tá muito fraco mano Que que é isso, vamos ganhar dele de prima né galera Muito fácil galera, olha pra isso Meu Deus, é muito fácil Passamos por ele, vamos lá E falando nisso, eu queria agradecer galera Vocês não acreditam no que aconteceu O Fear passou no meu canal Sim, ele veio aqui no meu canal Nossa, tem que ver se esses caras estão falando Ele veio no meu canal, falou, comentou aqui Nossa velho, passa muito aí no canal dele galera É, tem um vídeo meu que eu botei na descrição do canal dele Foi no vídeo de Pokémon MMO É, Venturas do Encanto 11 Foi o vídeo 11 lá que eu fiz Surf, beleza Deixa eu passar, nego, deixa eu passar Lembrando galera, que eu ainda vou fazer um vídeo É, completando a Pokédex daqui E ensinando a capturar todos os iniciais E ensinando a capturar todos os lendários Tudo de novo Isso mesmo Eu sei que eu já fiz no Let's Go Pikachu Ou no Let's Go Eevee lá na antiga versão Mas muitos me pediram pra fazer nessa aqui também Então eu iria fazer nessa É, eu passei desse lugar aqui Então eu já sei como é que é Mas o ruim é que você tem que selecionar o Pokémon né galera Eu nem me lembro mais qual era o Pokémon Vamos ver aqui Será que não é nenhum desses que eu tenho aqui? Opa, não Vixe Ué Se cavar não é ué Bom galera, voltamos Perdemos mais tempo tendo que ensinar Ai, este Pokémon aqui O meu querido e lindo Snorlax Foerza Para poder empurrar essas pedras Lindas e belíssimas pedras Recomendo a vocês que usem Normal Speed para empurrar essas pedras Para não acabarem cometendo algum erro né Porque Essas pedras aqui né São muito chatas Você pode acabar saindo da caverna ali sem querer E tal Essas coisas né galera Agora a gente vai ter que dar umas empurradinhas aqui Outra aqui Se parece uma Chop Filho da Manteiga ali Beleza Boa, abrimos alguma coisa agora Modo rápido Agora a gente vai botar no modo rápido De boas Agora a gente tem uma pedrinha ali Que a gente não tem como passar Vamos enfrentar aqui Vai ser fácil enfrentar essas pessoas galera Porque dessa vez Os nossos Pokémon só estão level alto E aí galera Estamos aqui de volta É Escavar de novo Mais uma vez Escavar Boa Boa Vai mais uma vez Escavar Não Esses filhos da Manteiga ficam se curando Meu Deus Os Pokémon ainda não continuam fortes Eu sou eu que não estou usando o ataque certo Era eu que não estou usando o ataque certo Vamos tentar usar um Gigadrino agora Me ferrei Agora me ferrei Admito Me ferrei Fui fraco Beleza Já fui um Menos um Mas gente Ainda tem outros aqui O Flareon Meu Street Effect Nossa Meus Pokémon estão level alto Mas mesmo assim Mas eles também estão enfrentando muitos Pokémon galera Eles estão até bem Falta só o Green Ninja Só quantos esses três Pokémon Para eles chegarem no level 100 Acho que até lá Eles chegam Vixe mano O que é isso Esses bichos tudo apelão Seu mano Apelão Escavar Volta Beleza Hum Ainda tem mais um Lingtung Lingtung Acho que Lingtung é tipo a Desontroena Foi boa 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 Mais um Boa Conseguimos Snorlax Está aproveitando ali A gente vai ter que sair da caverna e voltar de novo galera É só fazer isso aqui Infelizmente né galera É a vida Vamos ter que fazer a bosta toda de novo aqui Vai Snorlax Que você me ajude Beleza Vamos lá Vamos lá Opa Conseguimos Ah dessa vez vai rapidinho mesmo Vai rapidinho Boa Sai 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 Boa Conseguimos Abrimos ali Esse vídeo Esse vídeo Só vai ser em busca mesmo da liga Porque eu acho que não dá tempo da gente ver se a liga De terminar esse vídeo ao mesmo tempo né Mas Liga que segue Mentira Estou dando vida que segue Vamos lá Pegamos um TM aqui Beleza Viremos aqui É assim galera Sigam meus Sigam meus Que vocês chegam no lugar certo Um Snorlax A gente não perco vida A gente impacta Boa Tira metade da vida Ele curou Curou de novo Mas a gente joga um gig impacta de novo Nossa Que filho da mãe Mano Não tá dando certo galera Não tá dando certo Vamos testar esse ataque aqui Foi pior ainda galera Foi pior ainda Vamos tentar escavar vai Escavar Não foi bom Meu Deus Esse cara é muito chato mano Vai esse ataque aqui Meu Deus Que box chato mano Vamos tentar agora um Surfact Boa Surfact é o que eu precisava galera Ah não Farfact contra um Surfact Essa foi boa agora hein Derrotei de prima Beleza Vamos lá Um Sighter Um Sighter Esse ataque não é efetivo Não Esse ataque é efetivo no Sighter Olha só Boa Não Meu Deus Não dá pra ficar curando eles toda hora não Os bichos fracos ficam perdendo Boa Imagina se eu não consigo vencer desses caras Eu vou conseguir vencer da liga Ah é pro Snorlax mano Ferre esse Snorlax Eu não ligo pro Snorlax Só quero sair logo daqui Hidro Bomba Nossa Que Maruark Grosso Maruark grosso mano Que isso Um Dratini Deixa eu ter que voltar pra curar os pokémons Curar dos pokémons Vamos Para o próximo andarzinho aqui Subir né É Fuerizinha Aquela Linda E leve Fueriza Beleza Snorlax Valeu Pela ajudinha Agora Eu dou conta por aqui Beleza Seguimos Abrimos algum lugar Que provavelmente deve ter sido esse Nossa Passa pelo cara Cara Me viu mano Dessa vez Vamos aos ataques Certos galera Dessa vez Nossa Esse aqui foi muito efetivo Contra tipo lutador Já aprendi Já tô aprendendo galera Então já sei que é efetivo Contra o tipo lutador Então a gente fica usando esse aqui Lembrando que Quando eu zerar Let's go Pikachu Virar Semana que vem já Já começa a série de bem 10 Aqui no canal Sem mais enrolação Sem mais delongas Bem 10 No canal Bom Ele né Sobreviveu pra sempre Meu Cine Race Sobreviveu pelo menos A duas partidas Mas foi muito bom E é isso galera Tô muito ansioso pra zerar Vários jogos de bem 10 Aqui no canal Tô muito ansioso pra trazer pra vocês Não sei se vocês estão Diga o que vocês acham De bem 10 aqui no canal Que eu falo Na maioria de gente Ninguém me responde Ai meu Deus Eu não sou correspondido Pelos meus inscritos Bom Se você está assistindo até aqui Porque agora que eu percebi Que o vídeo já está com 9 minutos Eu não sei se eu vou passar Essa bosta Nesse vídeo todo Se eu não passar Eu vou cortar o vídeo Quem quiser ver o passando Da caverna toda E quiser aprender Sei lá Vá lá nos Let's go even Que eu ensino né Nos let's go even Nesses aqui Não Nesses aqui é só Outra sériezinha Caso vocês queiram ver Eu passando isso aqui tudo Caso você já saiba né Então você nem vai ligar Você vai falar Ainda bem que ele passou Dessa parte Que eu quero ver ele indo lá Liga logo É isso que vocês vão falar Provavelmente Green Ninja Vamos lá Green Ninja Hidrobomba Ai meu Deus Eu esqueci que ele é um Slow Bro Como eu posso ter esquecido Que ele é um Slow Bro Mas esse ataque foi pior ainda Então vamos Tajo Umbrio Boa Tajo Umbrio foi Perfect 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 Vamos lá Puxa Beleza A gente abriu um negócio ali A gente vai pegar um TM A gente vai precisar de alguma pedra né Eu percebi isso ali pra Oh Oh Eu esqueci desses Pokémon aqui galera Que Pokémon bonito hein Um Meltan Eu já sei que eu não tô afim de captar um Meltan agora Pelo amor de Deus Opa Tem calinha aqui pra batalhar Ele não quer não batalhar não Ué Ah esse aqui que é batalhar Ah Ah esse aqui que é Esses Pokémon não tem mais nenhum que evoluir mano Porque eu tô batalhando com eles Não sei que eu estou batalhando com eles Mas eu estou batalhando com eles Beleza Alguém quer prender um ataque Ah Snorrox Pelo amor de Deus Eu tenho mais o que fazer né Snorrox Um Taurus Galera Um Taurus Enfado é o melhor ataque do meu Pokémon Vem E esse Dragaponte Eu tô vendo que ele vai me ajudar muito galera Falando nisso Eu troquei o Snorrox Falou o Taurus Que ele já tava level 100 Só pra vocês Saberem Ah já sei que a gente vai ter que forrar a pedra lá embaixo né galera Se eu não me engano A gente vai ter que forrar a pedra lá embaixo Vamos ter esse aqui Ali dá onde né Dá neste outro lugar Enfim Vamos por partes A gente vai ter que forrar a pedra aqui Depois a gente tem que forrar outra pedra lá embaixo Passando por aqui É meio complicado galera É meio complicado A vida é complicada Vamos tá com esse carinho aqui Nossa ele tem muito Pokémon Execute Enfado já vai Toma Sabia Sabia Meu Dragaponte É o Pokémon Mais forte dessa equipe Eu tô dizendo que quando ele vai me ajudar Quando eu digo que ele vai me ajudar galera Que ele vai me ajudar Eu tô cheio das grana Comprou um bocado de Potion Quero ver quem me vence E Potion vale sim viu galera Não quero nem saber Os caras também usam Potion Não sei se eles usam os próprios Pokémon dele Pra curar eles Mas enfim Eles usam também Não Era por eu ter usado Hidrobomba Hidrobomba ia ser muito efetivo Ele é Pokémon de pedra Qual é O que que isso passava na minha cabeça Mano Agora acho que um paranormal é melhor Oxi Firefect Filho da mãe Boa Hidrobomba Talvez Filho da mãe Mano Só sobrou O Snorlax E o Pikachu Parece que eu voltarei De onde Ué Porque não tá pegando mano Vai Oxi Tá tirando com a minha cara Vai logo mano Pronto Derrotei esse filho da mãe Agora vamos pegar essa Pokéball Azinha O Maxi Revive Vamos usar esse Maxi Revive né galera Por que não Agora vamos usar o Snorlax Na latinha do meu coração Vem cá O Erza Bosta O Erza Boa Se não me engano É assim ó galera Tá 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 Lembra tudo barulhinho que faz Fazer um bocado barulhinho Tá 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 lembrando Recomendo vocês usarem Isso no Normal Speed Para não Se confundirem Eu acho que eu abri Ah eu abri ali em cima Eu abri aqui em cima Ha ha Sabia que ia abrir em algum lugar É eu acho que era melhor Eu ter curado logo um Pokémon Porque eu tô ferrado agora né Tô ferrado Seu Dragapump vai ser o Dragapump Esse Dragapump será curado Dragapump curado Pikachu perdido Iremos voltar com ele agora Enfado Não Dragapump Como assim mano Ai fado Eu acho que não tem efeito Um Jigglypuff Como eu não percebi isso antes Não Eu tenho um negócio ali Pra pote Se não me engano É Eu tenho um Reviver Restaura tudo Esse aqui que é bom Que é bom Filho da mãe Eu vou usar Restaura tudo de novo Vez Ah Que agora ele se vê comigo Wigglypuff Filho da mãe Mano Vamos usar um Reviver Em alguém aqui Mochila Alguém que seja afetivo Vamos pegar um Pikachu Então vai Pikachu Oi Zonro Se você também não presta pra nada Mano Aí eu vou Ah Pikachu Qual é mano Boa galera Eu voltei pra lutar com o cara aqui Que eu não tinha lutado Nessa parte aqui Aproveitar que na verdade Já tava De volta né Que voltando Quer dizer Aqui eu vou mostrar pra vocês Onde que é Beleza Eu tava vindo pra cá Pegar a pokeball Vim Um TM Beleza Vamos subir a escada de novo Pegar a nossa Velha pedrazinha Que a nossa vida Seria uma pedra Eu juro Vamos lá Opa Vai Opa Vai 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 Vixe Ó pra não fazer bosta Coelho Aí eu liberei alguma coisa Agora aqui Foi pra vir pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Agora mais pessoal Pra lutar galera Provavelmente o vídeo Termine Pela metade Não sei Velha Que filho de mamãe Giga impacto Não tinha um gigadreno Velha Eu tirei o gigadreno Doce Porque eu sou burro Demais Por que eu fiz isso Mano Eu juro que esse negócio Tinha um gigadreno Galera Perdemos agora Usaremos quem Então Pikachu Pikachu Mesmo que ele tem vantagem Boa Pikachu Isso aí Aí agora a gente usa Continua com o Pikachu Logicamente Boa Já sei com quem A gente vai enfrentar O nosso primeiro livro de ginásio Já vamos começar com o Pikachu A gente tem um Pokémon Tipo planta galera Que eu não sei se a gente tem Pokémon Tipo planta A gente tem que ver isso Né A gente tem um Pokémon Eu acho que eu tenho Não Não tenho não Vixe gente Não tem Pokémon Tipo planta na equipe Vé Vacilei agora Vacilei Eu pensei Não Já tem um tipo elétrico Como precisa Tem um tipo Vé Não tem um Pokémon Ah não Peraí Esse effect Não é de tipo planta Vé Por que eu não tenho Um Pokémon Tipo planta na equipe Alguém me explica Se eu não sei Quanto mais vocês Devem saber Né galera Ai 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 Boa Não Não foi Não foi bom Aí agora foi bom Critical Boa Surfect Quase level 90 E 99 Já vai pro level 100 Surfect Não Derrota 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 E vai lá pro Vai lá pro Plume Vamos ao Graninja Pra acabar Graninja aproveita E roubar Uma killzinha Que o nosso Fala aqui É o mais estranho Sabendo que Graninja Não é vantagem Enquanto esses Pokémon Perdeu Eu acho Que é muito Exagerado Os ataques Dele Não precisava Ser assim Nós poderíamos Conversar Simplesmente Conversar Meu Deus Isso tem um Dragapump Vê Qual é o problema Véi Qual é o problema Do mundo Mano Qual é o problema Do mundo Vêi Agora Precisa Uma Zip Perpoação Se eu tiver Aí Beleza Vamos dar Pra ser Esse Pokémon Chato Aí Perpoação Não tem Então o jeito É esse Né galera Aqui Não tem como Empurrar Essa Essa aqui A gente Empurrar Lá pra baixo Pá 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 Bora Ué Nem feritei Essa mulher Ainda não Acho que foi Pra ela Que eu perdi Não foi E pra essa Miserável Que eu perdi Eu vou perder De novo Véi Ai Snowbox Chato Véi Não quero Não quero Ué Já derrotei O Pokémon Vai 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 Não 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 tem Efeito Não tem Efeito Mano Não tem Efeito Esqueci Ah não Ele vai Se ferram Bom galera É isso O vídeo Vai ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Esse vídeo Infelizmente Nesse vídeo Não vai Dar Pra ela Mostrar Completando O resto Lá Vai Tem que ser Até aqui Mesmo Deixa o like Muito obrigado Por você Que está Assistindo Até agora E até O próximo Passa No canal Dos meus parceiros Na descrição Não posso Esquecer De falar Isso Por favor Zedu Narutinho Chard Frank Boladão Zefight Saiko Tem muitos Galera O Heitor Emanuel Também Tem A gente Não é Ele só Bom galera É esse vídeo Espero que vocês Tenham gostado Até o próximo Vídeo Tchau